A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A gente tem a festa do Pinhão, temos o Motoneve e esse encontro de casa é um encontro tradicional. Esse é o nono encontro que vai acontecer e vamos conversar com eles a respeito de algumas coisas que vão ser feitas. A data, enfim, essas coisas, todos os detalhes do evento que eu acho que é de suma importância a gente posicionar as pessoas que nos assistem para a gente interagir com toda a comunidade e a região serrana. Tudo bem, Chico? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tranquilo. Passou bem a semana? É, um pouco gripado, né? Um pouco gripado. É, mas é... Mas com esse tempo aí não é quem aguenta, né? O nosso clima é isso mesmo, né? Lá a gente já está... Entra o inverno, já começa... E nós que já somos da meia idade, já é mais complicado, né? Mas tomou a vacina da gripe, não? Sim. Então deu bom. Os antigos aí começam a sentir. É, já sentimos. Se ajudando aí? Tudo bem, Marcelo? Estamos aí de novo, né? Para realizar mais uma coisa que a gente gosta muito, né, seu Chico? É. Então é, nono encontro aí, o clube já tem 11 anos de existência e a gente está nessa batalha aí, Marcelo. Que é o nono, porque teve dois anos paralisados. Exatamente isso. E o Grêmio está bem? É, o Grêmio está bem. Está bem, né? Apesar dos 2x0 domingo, eu fiquei contente, satisfeito com o que o Grêmio vem produzindo. Que fase, o cara perde e fica satisfeito? Verdade, mas depois quem passou por uma segunda divisão, né? A gente está até acima do esperado, né, Marcelo? Mas está bom, está bom. Eu fico feliz que é o Botafogo. É, um time simpático, um time que merece... Perder para o Flamengo 3x0 é que não dá, né, Marcelo? É, outro jogo com desempenho e sem resultado. Mas que nem diz o Samuel Rosa, né? Bola na trave, não altera o placar, né? Infelizmente está assim o nosso Grêmio. O meu Grêmio. Mas o futebol brasileiro está bem parecido, né? Tem um outro time só que está se destacando. O Botafogo aí é uma surpresa. E o Palmeiras que é o time mais equilibrado. O Flamengo também está num momento de mudança. Mas vamos conversar, Sérgio. E o Chico, a respeito aí do encontro, né? É dia 5 e dia 6, Chico? Dia 5 e dia 6 de agosto, né? Já está tudo... Ontem a gente teve mais uma reunião finalizando os acertos, alguma coisinha que falta, mas em si 99% está pronto o evento. Só contar com a ajuda do homem lá em cima, o São Pedro, para fechar a torneira lá, para que a gente possa fazer um bom evento, né? Vai ser feito ali no Parque de Exposições, é isso? É, o evento é feito no Parque de Exposições Conta Dinheiro, né? Que é o pessoal de fora, principalmente, do Rio Grande do Sul, os nossos amigos que nos visitam, sempre é um local que eles adoram. Então, a questão de divulgação fica fácil, porque todo mundo aqui na região sul sabe onde fica o parque, é só falar na Festa do Pinhão, o pessoal já sabe, né? Antigamente a gente colocava muitas placas indicando, hoje não precisa, é só dizer... É, já é referência, né? É, é referência. E o evento também se tornou uma referência, porque na nona edição, né? Traz muito público, principalmente o público dos três estados do sul, né? Pois é, uma coisa que me chamou a atenção, Sérgio, é... Kit para os primeiros 500 inscritos, qual é a expectativa de quantidade de carro, dá isso tudo? Sim, Marcelo, a gente já vem, né? Tirando o primeiro e o segundo ano que a gente iniciou o encontro, a média de veículos em exposição é de 400 a 500 veículos. Graças a Deus, é... A gente plantou para isso, né? Ah, sim. E a nossa região também, por ser bem localizada, né? A gente está bem no centro aqui, então o pessoal vem dentro. E como é que funciona, assim, né? Vamos supor aí que fique nessa faixa dos 400, enfim, que foi a última vez, né? Da onde que é a maioria dos carros, assim? Lages entra com... Lages e região que entram com quantos carros? É, nós... O nosso clube, ele já tem mais de 100 associados. Só aí já são 100 carros no mínimo. Exatamente. E temos vários sócios que têm 4, 5 carros. Então, só aí a gente já tem uma gama grande de veículos, né? E o que que acontece? Nós visitamos muito e participamos muito dos outros eventos. Então, nesse nosso segmento, é uma troca, assim, de a gente vai criando essas amizades e a gente precisa visitar e participar dos outros encontros para o pessoal vir no nosso... Claro. É uma troca, exato. É uma via de duas mãos, né? Como você sempre falava, né? Nunca esquece isso aí. Então, a gente realmente vem plantando isso, né, seu Chico? E graças a Deus a gente está tendo esse retorno aí do que a gente vem fazendo, né? Chico, me diga o seguinte. Ah, os carros, eles têm... Eles chegam no evento, né? Eles vão... É um acesso de sábado? Sábado e domingo, né? É sábado. Mas provavelmente às sexta-feiras... Sexta-feira já chega, pessoal. Como é que é feita essa questão de avaliação de carro antigo e de carro clássico? A partir de que ano que um carro passa a ser antigo para participar de um evento desse? Bem, os carros, eles são classificados a partir de 30 anos de fabricação. Há 30 anos de fabricação. Então, seria... Nós estamos em 23, seria... 93. 93 é a data base. Então, essa seria uma norma, assim, da federação, né? Que o carro com 30 anos, ele consegue receber o certificado de originalidade, né? Certo. Mas para efeito de eventos, assim, para a gente não restringir muito, a gente faz até 25 anos. Uhum. Tá? E os clássicos é clássico, então não precisa nem dizer, pega um carro de 2015, uma Mercedes aí, o 20, que é um clássico, você não pode deixar de expor esse carro, né? Tá, mas... Mas em si, o clássico, ele tem o lugarzinho dele reservado. E ele, para entrar ali no parque, assim, ele precisa estar em bom estado? Como é que... Qual é o critério? Porque vocês fazem uma avaliação, existe... Olha, eu quero botar o meu carro lá, mas o meu carro está... Sei lá, está amassado, está isso, está aquilo. Aí não pode entrar, como é que funciona isso? É, funciona sim, tem uma, vamos dizer, uma pré-avaliação, né? Lá na entrada. Mas o pessoal que vem, já vem com o carro, que já sabe que aquele carro é para expor. Então a gente não vai aceitar um carro... Um carro rebaixado, que seria outra categoria, né? Nada contra cada um. Mas o nosso evento é de clássicos e antigos, então o que prevalece é a originalidade do carro. Mas hoje tem que mesclar um pouco, porque senão fica um público muito específico. Se fizer um evento só para carros antigos, originais, é o público da nossa idade e da minha idade que vai lá ver, porque a agorizada de hoje, o carro deles é o Chevette, o Santana, o Opala, né? Então, Águas de Lindóia, que é o maior evento da América Latina, nesse segmento, hoje você vai lá, você vê carro de todos os segmentos, modificados, rebaixados, originais. Então tem que ter essa... Então a gente consegue jogar nesse meio, assim, e deixa entrar algum carro, né? Mas desde que o carro tenha boas condições de ser apresentado... É, normalmente quem vai para esses eventos não vai com o carro, é com problema, né, Sérgio? Mas às vezes pode ter um ou outro aventureiro, né, que queira chegar ali, ou até com o objetivo de comercializar, né? Pode existir isso também, né? Sérgio, eu me lembro que há alguns anos atrás, eu fui num evento desse de vocês e veio um cara de moto, um policial, uma coisa assim, não tinha que... não aconteceu isso, era de uma série, né? O cara não era um motoqueiro de uma série, não... É, Marcelo, foi o vigilante rodoviário. Vigilante rodoviário. Exatamente. Aonde eu quero chegar? Moto pode participar? Antiga, sim. Ah, pode participar. É, motos, bicicletas, tratores, caminhões. Hoje nós temos um grande colecionador de caminhão, que é o Sr. Moacir da Superfruit, nosso apoiador também, parceiro nosso. Ele tem quase 100 caminhões e na maioria deles, fenemês. É o maior colecionador de fenemês do Brasil. E hoje nós temos ele aqui em Larges, é o nosso sócio. Então ele está, lógico, ele tem uns quase 30 prontos e ele está restaurando. Ele constantemente está comprando e coisa. e, então, nesse nosso segmento de veículos antigos e clássicos, ele, exatamente, ele não restringe só para veículos. Ele, as motos, os caminhões, bicicletas, inclusive, sou um colecionador de bicicletas, comecei agora também. Sim. Então, partindo desse segmento, ele abrange bastante. Eu me lembrei porque eu me lembro daquela certa oportunidade que eu tive lá vendo essa questão do vigilante rodoviário e o cara agora confundiu, porque era carro, era mais moto também. Também. Legal. Gente, nós estamos hoje batendo um papo aqui com o pessoal que vai organizar o encontro de veículos antigos e classes de laje. já é o nono ano, né? Seria 11, mas ficou dois parados em função da pandemia e já é um encontro tradicional de laje. É o Chico, que é o presidente do clube e o Sérgio, que já é um... Hoje, qual é a tua função? Tesoureiro? Eu sou na área técnica, na parte... Depois a gente até vai dar uma palavrinha sobre isso, sobre placa preta. Placa preta. Então, sonhada placa preta no veículo antigo, hoje eu faço parte dessa diretoria técnica aí, que avalia e dá seguimento nesse... Dá andamento. Andamento, perdão. Exato. Beleza. A gente retorna em seguida, a gente vai conversar, vai esmiuçar um pouquinho mais sobre a questão desse encontro e depois vamos entrar nos detalhes também aí que o Sérgio colocou, questão da placa, enfim, como é que se caminha para adquirir uma placa dessa. A gente retorna em seguida para o segundo bloco. Seja nas cavalgadas pelos campos entre os muros de Taipa que remontam à nossa história, seja na gastronomia típica ou nos costumes de um povo único, a temporada de inverno de lajes começou. Na estação mais fria do ano, estamos de braços abertos, com a hospitalidade e o calor humano para te receber. Venha vivenciar os sons, as cores, os sabores e os aromas de lajes. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu acho alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada que ele conseguiu emprego aqui na minha, na nossa cidade. A gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditarmos nas nossas pessoas e o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente, da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Bom, estamos retornando aqui para mais um bloco. Hoje estamos conversando com o Sérgio e o Chico a respeito do encontro de veículos antigos e clássicos que já é um encontro tradicional na cidade de Laos. Chico, me diga o seguinte, o que vai ter de atrativo nesse evento? Bem, como o evento é de... Além dos carros, é claro, né? Que já é o maior atrativo. A gente costuma dizer que a gente vai nos eventos e nós, principalmente, do meio, a gente quase nem vê mais os carros. A gente se preocupa em atender o público e receber bem os amigos, né? Então, de repente, passa a batida que a gente nem olha, ah, o carro tal estava lá, a gente nem viu. Mas não é uma questão da correria, né? Mas o evento em si, ele é feito para a família, né? O pessoal de fora que vem com a família, então as esposas, às vezes, vêm junto, não gostam muito de carro, mas ela tem que ter atração na cidade para ela... Ter o que fazer. Ter o que fazer. Então, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo... O Joinha. Isso, o Joinha. Esse pessoal agiliza algumas visitas na cidade, para o pessoal se deslocar do parque. A gente coloca uma van à disposição das famílias para se deslocar. Mas dentro do parque, nós temos a praça de alimentação, que está melhorando bastante. De outros eventos que a gente participa, é sempre deficiente. A parte de alimentação, nós já temos ao redor do parque bastante locais para alimentação. Mas dentro do parque, a gente, o ano passado, já fez com os food trucks. Esse ano vai praticamente dobrar o número de participantes. Temos o mercado de pulgas, que vem muito pessoal de fora vender peças antigas, camisetas, lembranças, tudo aquilo. Então, às vezes, a pessoa vai lá e quer comprar uma panela velha, uma luminária antiga, vai ter tudo isso lá, para a família toda. e espaço para as crianças, espaço kids. Assim, tudo que a gente vai ver... Vai ter uma musiquinha? Sim, com bandas. A gente sempre, todos os outros eventos, a gente trouxe uma banda de fora, mas dessa vez, a gente vai... a gente já optou por apoiar as bandas locais da cidade. Porque tem que ter a banda para chamar o público. Sim, sim, é uma atração. Mas assim, a atração do evento é o carro, né? Claro. Mas onde tem a música, o pessoal está ali e a gente sempre traz uma banda com rock dos anos 60, 70 lá. E bastante cervejinha. E bastante cerveja. O pessoal do show que vai participar lá, né? E vai ter uma área também para fazer um churrasquinho, alguma coisa assim? A gente tem uma área no parque restrita porque em função de normas do bombeiro, de segurança aí, não pode ter fogo perto de combustível, né? E como são carros antigos, de repente, um vazamento, alguma coisa... Vai ter uma área restrita. Então a gente tem uma área restrita lá no parque para que seja feito de churrasco. Porque muitos clubes vêm em comboio e eles atrasam a carne, churrasqueira deles, tudo, né? Então a gente especificou um lugar. Além disso, no parque tem aquelas casinhas ali que o pessoal já aloca para fazer... Ficou muito... Sérgio, me diga o seguinte. Eu tenho um carro antigo. É fácil de adquirir peça? É muito difícil? Como é que funciona esse comércio dele? Olha, Marcelo, hoje esse segmento até está gostoso de a gente correr atrás disso. Porque antigamente, né, seu Chico, era muito difícil você conseguir coisa. E hoje, através da internet... Mas peça original consegue? Original. Usadas, né? Usada, na maioria. e o pessoal pega muito estoques de concessionárias assim que... Cinco anos? É, porque são... Que nem peças de Opala concessionárias que tem lá. Eles não têm interesse em ficar porque isso não vai girar lá. Então, o que que eles fazem? Eles torram tudo isso e isso cai na mão desse pessoal do mercado de pulgas que a gente chama. Então, com isso, hoje a internet facilita muito. E é que nem o seu Chico falou ali, o mercado de pulgas. Na maioria das vezes você encontra todas essas peças aí. É lógico, muitas vezes você não consegue a peça nova. Mas peça usada em bom estado está valendo. Então, já esteve mais difícil de você montar, restaurar o seu carro. Hoje, você tem mais essa facilidade aí porque esse mercado virou uma febre e é um pouco inflacionado. Então, hoje, para te fazer não é fácil. Todos esses carros que participam do evento eles rodam. Eles transitam. Vocês quando vão daqui para um evento tem um evento que não sei se ainda é um dos mais conhecidos aqui em São Marcos. Eu não sei se ainda é. Mas, quando vocês transitam vocês vão com um carro de vocês antigo na estrada normal sem problema nenhum ou tem algum tipo de restrição com relação a isso? Não, não, não. Na maioria das vezes é muito difícil quem leva esses antigos em cima de uma carreta, de um riboca, de uma prancha. Mas, na maioria, 95%, 98% a gente vai rodando. Todos vão rodando. Então, são carros em perfeitas condições. Por isso, essa busca de deixar o carro bom e perfeito porque o gostoso é você curtir. A gente sai em comboio aqui que nem em São Marcos a gente sai aqui em 10, 12, 15 carros 70, 80 por hora tranquilo, passando. Então, esse que é o gostoso é curtir o carro. Porque o carro em cima de prancha não tem muito, para mim, não tem muito sentido, né Marcelo? Tá. vocês todas as semanas se quiserem tem evento. Praticamente, todas as semanas tem. Meu Deus. Mas, em regra, os carros de vocês ficam nas garagens. Sim. Na tua garagem, na garagem dele. Exatamente. Nós não temos ainda aqui um galpão. É isso que eu estava pensando hoje de manhã ainda. Não era hora já de pensar de ter um galpão alugado para até fazer um comércio disso e, de repente, faturar alguma coisinha. Não. Para as despesas. Ali do normal, um galpãozão é um atrativo até para a cidade. Né? De repente, numa parceria com a própria prefeitura ou coisa assim nesse sentido, da locação de um espaço, se tem 100 carros aí, pelo menos se tiver 50 carros, porque a gente vai em tudo quanto é lugar aí. Claro que a gente não pode comparar nunca a laje com o gramado, mas todo mundo sempre compara. Mas, para chegar na cidade que nós temos aqui tantos carros desses, ah, vou lá visitar a feira de carros antigos, e, de repente, era uma forma de ter um faturamento inclusive para a própria para o clube, né? Sim. Até nós temos o nosso sócio aí, doutor Nazareno, ali do shopping, né? Sim. Ele tem um projeto já aí, ele quase que foi, saiu do papel e foi para a realidade, mas aí entrou a pandemia, e coisa, mas ele tem um projeto para isso justamente, inclusive em parceria com o pessoal de gramado, né, seu Chico? Para se fazer esse museu aqui em Lax. Então, já tem layout, já tem projeto, tem tudo. já, já. Então, eu acho que futuramente aí, eu acho que vai ser muito, muito positivo para o turismo, né, para a nossa cidade. E a nossa cidade é extremamente carente de atração, né? Isso não, não adianta a gente achar que é a oitava maravilha, não, é porque nós temos uma necessidade muito grande. Começa a partir de um, vocês são bem organizados, a partir disso, um baita de um salão com automóveis aí, olha, seria uma baita... É um sonho. É, não, é uma atração, porque assim, por vezes, eu acho que pode ter até muitos de vocês que tem que colocar outras garagens, né? E ali seria, de repente, um espaço único para várias pessoas poderem até visitar é uma forma de, ó, paga um dinheirinho ali e vai... Inclusive... Vira comercial, mas tem que fazer. Não adianta, não tem saída. Inclusive, Marcelo, nesse projeto é para ter uma oficina ali, uma pessoa que dê assistência para esses veículos ali, porque são carros que ficam lá e de repente, e até um museu, assim, quase transitório, né? Porque eu também não vou deixar um carro lá e eu tenho que rodar com ele, eu preciso para os eventos, né? Então, de fazer um... Mais assim, Sérgio. Um rodízio, né? Exatamente. Nunca vão e sem carros, né? Exatamente. Pelo menos, se for um espaço para 30, 40 carros já é o suficiente. É. E fatura ainda uma grana para o próprio clube, se organiza, enfim, é só uma ideia. Exato. O tempo passa muito ligeiro, né? Vamos, estamos encerrando o nosso segundo bloco agora, porque nós temos muitos patrocinadores, sabiam, né, Sérgio? Sim, que bom. O céu está dando risada aí. Nunca vi tanto patrocinador. Dizem que o troço está a coisa mais linda do mundo. A gente retorna em seguida para o terceiro bloco. Seja nas cavalgadas pelos campos, entre os muros de taipa que remontam a nossa história. Seja na gastronomia típica ou nos costumes de um povo único. A temporada de inverno de lajes começou. Na estação mais fria do ano, estamos de braços abertos com a hospitalidade e o calor humano para te receber. Venha vivenciar os sons, as cores, os sabores e os aromas de lajes. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu acho alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus. porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada que ele conseguiu um emprego aqui na minha, na nossa cidade. A gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera é acreditar nas nossas pessoas e o exemplo é isso é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Bom, estamos retornando aqui para mais um bloco. Como é que a gente entra no evento, Tico? Só chegar e entrar? Precisa pagar ingresso? Como é que funciona isso? O ingresso ao público é ingresso livre, é franco, né? Entrada franca. Não tem despesa de pessoal estar convidado a população lajeana e a região toda participar. É ingresso livre, não tem bilheteria. A gente faz questão de não cobrar bilheteria para que o parque seja bem movimentado. Mas existe uma contribuição espontânea se você quiser. Existe uma contribuição espontânea de alimentos, né? Essa espontânea é melhor que você obrigar cada pessoa a levar um quilo porque quando é espontânea às vezes a pessoa leva quatro, cinco quilos e dá muito mais do que você arrecadar um quilo de alimento. Foi feito assim nos anteriores? Sempre foi feito assim. E arrecada bastante? Arrecada bastante, né? Arrecadou quase uns 800 quilos. É, deu perto de 800 quilos na última e a gente faz, a gente divide nas entidades um pouquinho para cada um, né? Distribui todas as entidades aí. Ah, bem legal isso. Na realidade assim só não vai quem não quiser ir. Então, né? O espaço vai estar lá, vai ter, é um atrativo, tem bastante coisa para se ver e para passar um final de semana diferente, né? Você leve lá um quilinho de açúcar, né? Só não leve só sal, né? Porque daí também não dá. Porque se for para levar só sal daí fica complicado. Mas leve, né? Desde que seja um alimento que não seja perecível, né? E você contribui. Quilinho de feijão, quilinho de açúcar, enfim. Isso é bem legal até para o evento cada vez mais ficar mais forte. Sérgio, como é que funciona a questão da placa preta, hein? Como é que... A partir de quando que isso funciona? Como é que você adquire? Como é que as pessoas que têm um carro antigo podem acessar essa questão da placa? É... Marcelo, a tão sonhada placa preta, a gente que está no meio do antigo mobilismo, a gente sonha com essa placa preta que ela dá uma chancela de um carro todo original. Hoje funciona o seguinte, o carro para fazer a solicitação de uma placa preta ele tem que ter no mínimo 30 anos. Certo. E aí é lógico, ele passa por uma avaliação criteriosa pelos diretores técnicos do clube e após essa avaliação do clube ele passa pela avaliação dos técnicos da Federação Brasileira. Então a nossa a placa preta que o clube que um clube filiado à Federação Brasileira de Veracos Antigos que é o nosso caso ela tem a chancela da FIA também que é a Federação Internacional de Antigo Mobilismo. Então o que que o que que se faz? Primeiro ele tem que ser sócio do clube tem que ser sócio do clube e e aí é feito essa avaliação e ele tem avaliação feita por quem? Isso, são três três diretores técnicos do clube com a presença também do presidente seu Chico que que é um ótimo entendedor né que já tem uma experiência mais vasta nisso então a gente sempre tem esse apoio de toda a diretoria praticamente mas os responsáveis são os três diretores técnicos. e nessa não necessariamente que você se associou no clube que você tem a placa preta tem vários itens que são excludentes que você não é um exemplo teu carro tem rebaixado tem película trocou caixa motor roda nada disso é permitido é já é excludente já é excludente então é o cliente eu falei passa por essa avaliação criteriosa e ele tem que ter 80% de originalidade ele tem alguns pontos para perder tem porque muitas coisas tem o desgaste normal de uso um para-choque um pouquinho um pouquinho de ferruja alguma coisa isso aí sempre tem porque nem todos os carros são restaurados então não ah para você ter a placa preta o teu carro tem que estar a 0 km pintura original de fábrica não ele pode ser restaurado ter essa melhoria então isso passa para o crivo do clube e vai para a federação a placa preta ela passa a ser o credenciamento para o carro ser antigo seria isso? a placa preta o que que ela dá direito a placa preta sem contar que a placa preta ela tem que te dar um up também no valor do carro então o carro com a placa preta com certificação da federação brasileira do clube da federação ele 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 comprova que ele realmente ele merece porque hoje a gente está cheio de placa treta aí carros rebaixados e coisa que não pode passar por isso aí mas infelizmente pelas normas é tem algum um pessoal aí que vende em placa preta então infelizmente é é complicado isso mas me explica o seguinte daí você o clube avalia referendada pela federação tem alguma coisa a ver com o órgão fiscalizador maior que é o Diretran o Detran coisa assim nesse sentido como é que funciona isso o carro antigo recebe esse credenciamento da placa preta mas ele não tem anualmente passar por vistoria de Diretran essas coisas não não Marcelo ele essa vistoria ela é feita a cada 5 anos a cada 5 anos é exigido que faça a federação exige que faça uma nova vistoria para ver se o carro está nas condições de que para ter a placa preta mas em termos de documentação como é que ele é não ela não muda nada no fazer a certificação ele vai no documento ali coleção carro de coleção ele vem e o que que dá direita a placa preta você transitar com o veículo como ele saiu de fábrica um exemplo que nem essa DKV aqui que é do seu Paulo Klock ali o nosso sócio mas essa DKV não tem cinto de segurança e ele viaja conosco sempre sem cinto de segurança então o que que dá direita porque a resolução da placa preta ele permite que você transite com o carro como ele saiu de fábrica você da documentação do carro esse carro tem uma documentação legalizada junto ao órgão do Detran seria isso tem né e você só tem que renovar ele a cada 5 anos aí ou tem que ser anualmente a placa preta a cada 5 anos mas o Trant é normal de um carro normal todo ano você tem que fazer o licenciamento não tem mais IPVA né esse carro desses anos então quer dizer que você precisa como qualquer outro carro ir ali fazer a liberação dele o licenciamento essas coisas ele pode ele pode andar com a placa preta tendo a placa preta da forma que ele é originário a questão do DKV como você falou aí é a questão de não ter segurança Chico obrigado por ter vindo aqui nós vamos deixar o nosso último bloco vamos passar algumas imagens aí dos eventos anteriores até para as pessoas se motivarem um pouco né e irem ao parque né no dia 5 no dia 6 vamos procurar todas as semanas enquanto estivermos aqui de estar divulgando esse evento eu acho que é de suma importância para a nossa cidade que isso cada vez mais fique mais sólido agradeço a tua presença né e sempre que precisar da gente nós estamos aí à disposição para ajudar nós que agradecemos a oportunidade né de poder divulgar mais um evento a nona edição e convidando toda a população lagiana família que é um evento para a família né se deslocar para o parque à disposição para prestigiar mais essa edição do nono encontro de veículos antigos e clássicos de lajes então toda a região de lajes e os estados sul Paraná Santa Catarina São Paulo todos convidados que bom Sérgio obrigadão pela tua presença só uma coisinha existe uma premiação desse carro que vem aqui sim sim tem 50 veículos que serão premiados que serão os veículos destaques ganha o que? uma camisa da que bola? não tem um troféu uma premiação muito bonita Marcelo precisava só deixar aqui um agradecimento muito especial à prefeitura municipal de lajes que sem ela também não seria possível realizar o evento através da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Joinha e a Secretaria Fundação Cultural através do Giba lá nossos parceiros que sem eles não seriam possíveis o meio ambiente também que nos prepara o parque lá para que fique tudo bonito para esperar o pessoal então quero deixar esse agradecimento especial e todos os nossos apoiadores ali o Postor Preto a CJ Automotiva Superfrute o Martelo Contabilidade ATF e o Colégio Objetivo que são nossos parceiros aí desde o início e que fazem esse... opa eu ia finalizar justamente com isso a Polícia Militar aí através do do Coronel do Coronel Fabiano lá sempre parceiro aí para a Diretran é... então digo a gente sozinho não consegue fazer isso então com todo apoio de todo mundo aí então esperamos todo mundo lá dia 5, 6 de agosto no parque nono encontro de veículos antigos e clássicos de lajes venha para isso já entrada franca e contribuição espontânea de um quilo de alimento não perecível obrigado pela oportunidade viu que legal importante a prefeitura se fazer presente porque são eventos da cidade esses eventos não é mais do clube é um evento da cidade e cada vez mais precisa ser fortalecido gente nesse último bloco agora a gente vai passar algumas imagens aí a respeito dos últimos eventos um compilado um compilado como dizia um amigo meu dos últimos eventos que eu acho que é legal até para vocês verem de que forma que acontece e vão lá é grátis né é boca livre 0800 você vai lá e faz um um encontro com a família eu acho que é muito legal um encontro que realmente a família se faz presente diga Sérgio não só um agradecimento também ao festival Serra Catarina através do CDL da Rosane né que a gente está inserido nesse nesse festival de inverno né que nos apoia com toda a divulgação e coisa bastante evento acontecendo né exatamente eu acho legal um acontecimento especial ela também as coisas parecem que estão tomando um rumo diferente apesar dos pesares de todas as dificuldades é que nós como lagianos estamos tendo até apesar das coisas aí que aconteceram na nossa prefeitura tem segmentos e tem secretarias que realmente deram alavancada muito legal né secretário de desenvolvimento econômico e turismo é um dos exemplos o Giba também na fundação cultural realmente é de suma importância que as pessoas se façam presente acho muito é muito salutar assim são coisas que você não pode deixar de prestigiar é um evento genuinamente é feito pelas pessoas de laje e é um evento de credibilidade haja vista as pessoas que hoje estão na frente desses eventos Sérgio e Chico grande abraço para todos vocês e muito obrigado mais uma vez pela presença e a todas as pessoas que estão nos assistindo se Deus permitir na próxima semana estaremos aqui novamente grande abraço Aplausos O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Seja nas cavalgadas pelos campos, entre os muros de Taipa que remontam à nossa história. Seja na gastronomia típica ou nos costumes de um povo único. A temporada de inverno de Lages começou. Na estação mais fria do ano, estamos de braços abertos, com a hospitalidade e o calor humano para te receber. Venha vivenciar os sons, as cores, os sabores e os aromas de Lages. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil atacadista. Eu pulei, eu achei alegria, rezei, pedi e agradeci tanto a Deus. Porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida, porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada. Que ele conseguiu emprego aqui na minha, na nossa cidade. Se a gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditar nas nossas pessoas. E o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. O Banco do Emprego O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Amém. 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 Amém.